Boa tarde, boa tarde pessoal! Estamos entrando aqui online, no Instagram e no Zoom, diretamente para a gente fazer a nossa aula de Pilates online. Quem está entrando agora, seja muito bem-vindo. Quem está no Zoom também seja muito bem-vindo. A gente vai conversar um pouquinho agora no começo, para o pessoal ser avisado e entrar. Aqui tem um aviãozinho, um triangulinho. Clique nesse triângulo e envie a chamada da live para os seus amigos. Convidem mais pessoas para que a gente possa compartilhar com vocês o maior número de conteúdos possíveis. Hoje a gente vai fazer nossa aula de Pilates online. Para quem não me conhece, eu sou a Juliana Ferreiro, eu sou fisioterapeuta na Balance Fisioterapia e esse projeto do Pilates online surgiu para trazer cada vez mais saúde para você nessa quarentena. Então todo mundo que está está entrando. Boa tarde, Ro, Miriam, Pri, Tereza, todo mundo que está entrando, Romeu, seja muito bem-vindo. Então essa aula de Pilates online foi feita para vocês ganharem mais saúde agora durante a quarentena. nós temos duas aulas de Pilates online, às quintas e às terças-feiras. E além disso, boa tarde, Pathy. Amanhã a gente vai ter uma aula de alongamento às 18 horas com a Nayara. para a gente começar. Separei um tapetinho, fiquem preparados que a gente já vai começar. Quem está entrando agora, seja muito bem-vindo. A música está boa, o som está bom. Mande um joinha, se tiver tudo ok. Som. Ai, cadê? Ai, cadê? Pronto. Tivemos uma queda de celular. Bom, vamos lá, pessoal. Já entrou mais gente aqui. Todos preparados. O som está bom. Ganhei joinhas. Boa tarde, boa tarde, Cíntia. Todo mundo que está entrando. Vamos lá, então. Estão preparados aqui, só deixei um enquadramento do celular. Que vai cair de novo. Pronto. Acho que agora ele vai ficar. Para quem é novo, a gente coloca o celular aqui no Instagram dessa forma para facilitar a visualização dos exercícios, tá bom? Opa, pequenos ajustes. Agora sim. Vamos lá. Hoje a gente vai começar diferente. Nós vamos começar em pé. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Todos de pé. Pernas separadas. E a gente vai dobrar o joelho, levar a mão lá no teto, esticando, cresce lá para cima. O máximo que você conseguir, estica e a gente vai dobrar a coluna, vértebra por vértebra, começando da cabeça e indo até o chão. Eu vou até o chão, solto, relaxo, quem conseguir põe a mão no chão, mantendo sempre os pés na largura do quadril, eu desço. Quem descruzou a mão, cruza de novo e de novo, vértebra por vértebra, devagarzinho, eu vou espilhando a minha coluna para ficar de pé e levar o braço lá em cima. De novo, vou inclinar a cabeça, fazendo corcundinha e vértebra por vértebra, eu vou para o chão, levando a mão, relaxando o pescoço e volto, vértebra por vértebra, crescendo, levando a mão lá para cima. Vamos mais duas vezes, corcundinha, vértebra por vértebra, para baixo, a mão junto aqui, cuidado com o ombro na orelha e levo lá para baixo. Solto bem, deixo alugar e vamos ao último, eu vou subir e vou descer. Então, crescendo, vértebra por vértebra, braço lá em cima, eu cresço e estico. E aí, eu vou descendo, vértebra por vértebra, lá para baixo. Cheguei embaixo, eu vou colocar as mãos no chão, vou fazer aqui de lado, coloquei as mãos no chão, um pouco mais à frente das minhas pernas, e vou levar uma perna para trás, levo e volto. E aí, eu invento a perna, levo para trás e volto. Puxo o ar, quando eu soltar, eu levo para trás e volto. Vamos alternando, devagarzinho. Próxima vez que a gente voltar com a direita, a direita vai e vai ficar lá atrás. E eu vou crescer o meu tronco, opa, lá para cima. Então, eu vou ficar com o joelho da frente dobrado e o joelho de trás esticado. Quem precisar, segura. Quem conseguir, braços para frente ou na cintura. Combinado? Aí, a gente vai puxar o ar. Quando soltar, a gente vai descer o joelho de trás, ó. Puxo, estico, solto, dobrando de trás. O da frente sempre vai ficar semi-flexionado. Puxo e solto. Solta o ar pela boca, contrai a barriga, o bumbum. Puxou. A última. Levantei. Agora, eu vou trocar de perna. Venho para frente. E trouxe a perna esquerda para trás. Mesma história. Ou mão na cintura, ou mão para frente. Como você se sentir mais confortável. Puxo o ar. Quando soltar, desci lá para baixo. E volto. Mais duas. E volto. Desci. Voltei. Juntei os dois pés. O próximo. Vou passar aqui, senão eu vou ter um acidente. A gente vai trabalhar ainda um pouquinho de coxa. A gente vai fazer um agachamento. Então, a gente vai devagarzinho posicionar os pés um pouquinho para fora. Não é para ficar bem reto, mas também não é para exagerar. Fazer que nem balé. É levemente na diagonal. A gente pode juntar as mãos ou apoiar assim, como você achar melhor. E a gente vai fazer um movimento de sentar numa cadeira imaginária lá de trás. Então, eu vou jogar o bumbum para trás. Vou agachar e vou subir. Não precisa agachar até embaixo. Agache na altura que for confortável. Um segredo. Na hora de abaixar, você tem que continuar vendo a ponta dos seus pés. O joelho não pode passar para frente. Isso vai dar dor no joelho. Combinado? Vamos lá. Puxei o ar. Quando eu soltar o bumbum para trás. Para subir, eu vou apertar bem o bumbum. Soltei. Subo. Apertando os dois lados do bumbum. Solto o ar. Puxo. Solto o ar. Solto. Solto. Divide o peso igual nas duas pernas. Mais duas só. Vamos lá. A última. Voltamos. Voltamos. E juntamos os pés. Pés voltados para frente agora. Esse exercício vai trabalhar um pouquinho mais, mais de equilíbrio. Então, pode ser mão na cintura ou mãos para frente. Eu vou puxar o ar e quando eu soltar, a perna vai subir em direção à barriga. E volto descendo. E vai ser o outro lado. Puxo o ar descendo. Solto subindo. Mais duas. De cada lado. Mais uma de cada lado. Paramos. Tudo bem? Último exercício de pé de hoje. Pode ser mãos na cintura ou mãos para frente. E a gente vai abrir a perna direita para o lado. Puxo o ar. Quando soltar. Junta puxando. Solta abrindo. Ativa o pé. Faz o pé de palhaço. Cuidado para a perna de baixo não cair. Faça força no bumbum. Na perna que está apoiando. Solta o ar. Aí. Agora vamos trocar. Mais uma vez da esquerda. Ativa bem os pés. Contraí bem o bumbum. Puxo o ar. Quando eu soltar, eu abro. Mais uma só. Perfeito. Então devagarzinho cada um na sua maneira. E tentando utilizar menos as mãos. A gente vai sentar no chão. No sentado. A gente vai. Para tudo sentar. A gente vai passar para o gato. Então a gente vai ficar. No nosso amigo. Quatro apoios. Vou apoiar as mãos. Vou encaixar bem a minha coluna. E vou encaixar os dedinhos do pé. Lá atrás. O exercício. A gente vai fazer força na barriga. Chupando ela para dentro. E vai fazer força na perna. Por quê? Eu vou puxar o ar. Quando eu soltar. Eu vou levando o meu bumbum. Lá para o teto. E eu volto. Devagar. Não adianta. Subir com tudo. E descer com tudo. Você só vai se machucar. Então concentra no movimento. Preste atenção em cada passo dele. Então a gente vai puxar o ar. Com o pulmão cheio. Começa a contrair a barriga. E jogar o bumbum lá para cima. E devagarzinho eu puxo o ar. E volto os joelhos para o chão. Cuidado com o ombro na orelha. E vamos lá mais uma vez. Ixi. Espera aí que tivemos uma queda aqui. Pessoal do Instagram. Caímos. Literalmente. Mas voltamos. Vamos lá. Aí. Pessoal do Zoom. Vamos lá. Concentra. Voltamos no gato. Apoiamos o pé. Puxa o ar. Quando soltou. Mão pra cima. Estica. Puxa o ar. E volta. Só mais duas. Volta devagar. A última. Quando eu descer. Eu vou apoiar o peito do pé no chão. O bumbum. Lá no calcanhar. E vou levar os braços lá na frente. Pra alongar. Deixa eu alongar a coluna. A região da escapa. Segura. Caímos de novo, pessoal. Mas tá tudo vivo aqui. O tripé não quer me ajudar muito. Voltamos. Quem tá já na posição alongando. A gente vai devagarzinho. Pra direita. Esse tripé não tá ao meu favor, gente. Vou pôr ele sem tripé. Achou que tá tudo ok? Acho que ele vai ficar aí. Torcemos. Agora, voltamos. Vamos pra esquerda e segura. Voltamos pro centro. E é a hora da gente desencolar pra frente. Já deu calor. Bom exercício que a gente esquenta, né? Então eu vou levar o bumbum lá atrás. Braços aqui pra frente. Solto o ar. E elevo. Encaixando bem o ombro e as escápulas. Eu vou lá pra trás. E vou fazer força. Pra subir soltando o ar. Mais duas só. A última. Fiquei lá em cima. Fiquei lá em cima. Devagar. Eu vou trazer uma perna pra frente. E eu vou deslocar o meu peso pra frente. E volto. Desloco o meu peso pra frente. E volto. Quando eu deslocar o peso pra frente, eu vou sentir alongar a minha perna. Vai puxar aqui na região da frente da coxa. Faz força dos dois lados do bumbum. Isso. E volta. Na próxima, a gente vai associar com alongamento. Então a gente vai. Fico. E aí eu vou olhar lá pra trás. E vou deixar alongar um pouquinho. Respiro. Respiro. Volto. Tronco. Jogo meu cumprinho pra trás. E vou trazer a perna pra frente. Ó. As duas mãos são sobre a perna. Eu vou fazer um ser na coluna. E eu vou descer em direção à perna. E volto. Percebam? Solta o ar. Vou em direção ao pé. Relaxa bem a cabeça. E volto. Quem tiver um tapete, ou um tapetinho muito fino, dobra o tapete pro joelho. Não incomoda tanto. Volta. Lembra de ativar bem o pé. Vamos lá pra baixo. Mancho. Mais uma. Sexta. E vou ficar. Vamos contar. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Voltei. Troquei a perna. Pela outra. É a vez da outra. Que a gente vai esticar. Aliás, mentira. Tô esquecendo já do exercício. Não vamos esticar. A gente vai deixar ela dobrada. E a gente vai se deslocar pra frente. E voltar. Deslocou pra frente. E volta. Desloca. E volta. Aí. Soltou o ar bem pra frente. Volta. Puxando. Solta o ar. Sente alongar a parte da frente da coxa. Na próxima a gente vai e fica. Braços pra frente. Eu vou olhar lá atrás. Desloca. Respira. Devagar. Volta. E agora sim a gente vai esticar a perna. Com a perna esticada. As duas mãos vão nela. Ativa bem o pé. Puxa a pontinha do pé pra você. E vamos descer. Vértebra por vértebra. E volta. Crescendo. Solta o ar. Puxa. Crescendo. Solta o ar. Puxa. Crescendo. Mais duas só. E a última. A gente vai e fica. Vai. Seguramos. Só dez. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Subi. Trouxe minha perna pra trás. Quem conseguir. Quem conseguir. Vai cruzar as pernas. E vai sentar. Pra trás. Esticando. Quem não conseguir fazer esse processo. Aqui. Senta de lado. E aí traz as pernas pra frente. Cada um na sua possibilidade. Sabe que era seu? Peguei. Pés para frente. Pés para frente. Mais pra cá. Só pra ter mais espaço. Braços abertos. A gente vai levar a mão direita no pé esquerdo. Então eu vou rodar e vou abaixando pra frente. Volto e giro. Giro e inclino. Volto e corrijo. Giro e inclino. Correjo. Isso. Soltando ar. Puxando. Mais duas de cada lado. Cuidado com o ombro na orelha. Mantenha sempre a coluna retinha. A última vez do outro lado. Voltamos. E muito bem. Descansou. Aproveita pra respirar um pouquinho. E a gente vai dobrar. O joelho aproximando o calcanhar do bumbum. O joelho aproximando o calcanhar do bumbum. Sempre vai ser mais difícil. Sempre vai ser mais difícil. Mas eu tenho que dar a chance de experimentar e tentar sempre. Não tem essa de não consigo. Eu nunca fiz e preciso tentar. E a gente já sabe que a prática vai levando a gente à perfeição. Certo? Solta o ar. Sempre na hora de subir as pernas. Mais uma desse tridinho. Vou abraçar a minha perna aqui. Vou fazer um corcunda com a coluna. E vou deitar desenrolando minha coluna. Compensar um pouquinho. Quem quiser balançar. Para dar aquela aliviada. Isso. Solta. Relaxa bastante. A gente vai esticar as duas pernas para cima. Braços ao longo do corpo. Não é debaixo do bumbum. Eu vou tentar encostar bem a minha lombar no chão. E aqui eu vou fazer o movimento da bicicleta no ar. Puxa o ar. E solta. Tenta respirar bem profundo. Pé de bailarina. Pé na pontinha. Não é para ser rápido. Sente o movimento. Quem conseguir prolongar mais a perna. Baixando mais. Melhor ainda. Vai sentir mais o abdômen. Faz o círculo maior. Encaixa bem a cabeça. Não prende o ar. Parei em cima de novo. Abraço a perna para descansar a perna. E aí a gente vai inverter. O círculo que a gente fez. A gente pedalou para frente. Agora a gente vai pedalar para trás. Então relaxa. Respira. Devagar. Sobe as pernas. Então a gente estava indo para frente. Agora a gente vai ir para trás. Pedala ao contrário. Sempre respirando. E aí eu consegui prolongar mais o círculo. Faz ele mais compridinho. Vou abraçar a perna de novo. Posto bem a coluna. e eu desço uma perna de cada vez. Todo mundo bem? Braço para cima. E agora a gente vai fazer um abdominal. Então, aliás, o braço nem é para cima. O braço é para trás. Vou apontar lá acima da minha cabeça. Com os dois joelhos dobrados. Eu vou puxar o ar parada. Vou contrair meu bumbum, minha barriga e meu assoalho pélvico. E quando eu soltar, eu vou abaixar meu braço. Subir meu tronco. E trazer minha perna direita para a barriga. Eu vou puxar o ar. Voltar essa perna. Vou voltar para a posição original. E vou trocar pela outra. Para quem tiver fácil com a perna dobrada, pode se desafiar e fazer com a perna saindo lá do chão e esticada. Se a gente tiver bom com a perna dobrada, mantém a perna dobrada. Mais duas de cada lado. Uma de cada lado. Voltei. Bárriga para cima. E aí eu vou me preparar para rolar. Para eu não ir para o chão, porque o chão está gelado, eu me desloco para o lado. Dica para rolar. Eu cruzo a minha perna. E aí eu começo o movimento do quadril. E fio de barriga para baixo. Rolente. Tem que ter que sentar. Isso. De barriga para baixo. A gente vai retomar o exercício que a gente fez logo no começo. Que é subir para o gás. Encaixar os pés. E a gente vai levar o bumbum lá em cima. E aqui a gente vem caminhando com as mãos em direção ao pé. Deixo soltar de novo a minha coluna. Deixo alongar a minha perna na parte de trás. Respiro e solto. Vétero por véttero eu subo. Fico de pé. Vou sentar aqui pertinho. E a gente vem devagar soltando o ombro. Relaxando. Isso. Inverte o lado do ombro. Muito bem. Agora vamos com a cabeça. Gira devagarzinho a cabeça. Vai soltando. Inverte o lado. Muito bem. Corpo mais solto. Mais... Descabelado. Mais preparado. Voltamos. Tô aqui. Mais preparado. Mais solto. Espero de coração que todos vocês tenham gostado. Hoje a gente trabalhou bastante mais força. A gente não trabalhou tanto alongamento. Nosso foco foi ganhar força muscular. pensões de barriga e de pernas. Então, a ideia é essa. Tá? Cada aula ser um pouquinho diferente. A gente aprimorando um pouquinho mais o nosso corpo. e convites. Hoje à noite. Hoje à noite. Aqui no Instagram da Balance. Teremos uma live especial com a doutora Raquel e a doutora Nayara falando sobre pilates e alongamento. Hoje vai ser um bate-papo. Diferenças. O que um complementa o outro. O que é um. O que é o outro. Como você pode trabalhar um. Como você pode trabalhar o outro. Então, vai ser uma live super especial. E muito legal. Às 21 horas. Não percam. Amanhã, às 18 horas. Aqui no Instagram da Balance. A Nayara vai estar ao vivo fazendo uma aula de alongamento com vocês. E mais um convite. É... Sábado. Dia 30 de maio. É dia mundial de conscientização da esclerose múltipla. Aqui na Balance. Nós somos especializados em atendimento de pessoas neurológicas. Então, a gente vai falar e contar um pouquinho pra que vocês entendam melhor o que é a esclerose múltipla. Então, participem. Vai ser um assunto muito interessante. E é uma doença que acaba... vem aumentando dia a dia. Então, é muito importante a gente conhecer e saber um pouquinho mais sobre ela. Nosso convite de sempre. Nós estamos realizando atendimentos domiciliares... Domiciliares. Presenciais. Domiciliares também. Presenciais, domiciliares em nossos consultórios. Que ficam em Moema e na Vila Clementino. E também atendimentos online. Se você gostou da aula em grupo. Né? Que tem bastante gente. Imagina uma aula personalizada. Que vai... Vou ficar eu ou as outras fisioterapeutas com você. Passando cada exercício. Corrigindo cada movimento errado. Então, aproveitem. A gente tá com uma oportunidade incrível de... do Pilates online. Então, quem tiver interesse pode mandar um direct ou uma mensagem pra gente. Que a gente teria o maior prazer em atendê-los e ajudar vocês cada vez mais. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada. Foi encerrar aqui no Zoom. Aqui no Instagram. A gente continua conversando um pouquinho. Gente do Zoom. Um beijo grande pra vocês. Até a próxima quinta. Fiquem com Deus. E o pessoal aqui do Instagram. Vou virar aqui um pouquinho. A gente bate mais um papo. Muito obrigada a vocês pela presença dessa aula. Fico muito feliz quando vocês gostam. Tô adorando a chuva de coraçãozinhos. Muito obrigada. A fisioterapeuta sempre descabelada no final da aula. Como a gente conversa. Aula boa. É aula que a gente acaba descabelado. Vocês acabaram descabelado aí. Quem acabou manda um joinha pra mim que eu quero ver. Certo? Então, não percam. Toda semana a gente tem uma agenda recheada de lives pra vocês. De exercícios de conteúdo. Essa live vai ficar gravada no nosso IGTV. Então, assistam. Essa, as outras. E prometo. Tô fazendo essa promessa há algum tempo. Mas as lives vão subir pro nosso YouTube. Então, no nosso link lá. Você abre na página da Balance. tem um link. Você clica lá. Lá tem o nosso site. Nossos canais do Telegram. Nosso YouTube. Tem tudo. Até o WhatsApp pra você fazer o agendamento logo direto que a Neide tá esperando vocês. Gente, muito, muito obrigada por todos vocês que entraram aqui com a gente. É sempre muito especial ter todos vocês aqui. Obrigada de coração. E à noite, com as meninas. Com a Nayara e com a Raquel. Falando sobre alongamento e pilates. espero vocês, hein? Um beijo e até a próxima. E aí Tchau. Tchau. E aí